Oi gente, tudo bem com vocês? Eu resolvi fazer um vídeo super espontaneamente e eu tava em casa hoje um pouquinho sozinha o Fábio tá na casa da minha sogra com as meninas eu tava editando vídeo, fazendo as coisas pro trabalho e faz um tempo que eu tenho pensado sobre um assunto sabe aquele assunto que você fica refletindo com você mesmo sobre tantos e tantos porquês como tudo poderia ter sido diferente porque existem pessoas assim e eu refleti muito sobre isso e eu resolvi que simplesmente, muito espontaneamente eu vou abrir um pouquinho da minha opinião ou sobre a minha experiência aqui com vocês tem uma pessoa na minha família no momento não vou dizer exatamente quem é mas tem uma pessoa muito doente na minha família essa pessoa já está praticamente no final da vida e o que eu tenho visto, o que eu tenho vivenciado é que essa pessoa ela tá no final assim muito dramático é triste e por outro lado às vezes eu fico pensando que é aquilo do karma, sabe? tudo que você dá na sua vida você recebe de volta só que eu também fico me perguntando meu Deus, será que mesmo a pior pessoa do mundo uma pessoa às vezes que faz tanta coisa ruim tanta coisa errada nessa vida será que até mesmo essas pessoas merecem estar sozinhas no final da vida ou merecem o que estão passando? e essa pessoa ela tá bastante doente agora muito debilitada, não consegue fazer mais nada sozinha e a sorte dessa pessoa é que tem uma outra pessoa que cuida dela só que essa outra pessoa ela é muito boa tem um assim, um coração, meu Deus do tamanho do universo é um coração muito, muito, muito bom é uma pessoa extremamente boa porém que sofreu a vida inteira por causa dessa pessoa que está doente e mesmo agora no final da vida depois de tanto ter lutado durante a vida, sabe? de ter trabalhado, criado os filhos completamente sozinha ela tem que cuidar de uma pessoa que nunca cuidou dela de uma pessoa que nunca esteve em casa de uma pessoa que sempre encontrou qualquer outro motivo qualquer outra razão para estar fora de casa para que não fosse estar com a família por que que essas coisas tem que acontecer, né? nunca ajudam em absolutamente nada de questão assim mesmo financeira, psicológica companheirismo, trabalho a pessoa absolutamente abandonou tudo e todos e vivia a vida dela essa pessoa tinha uma família mas era a mesma coisa que não ter e quando a outra pessoa que se divorciar não podia porque pelas leis do país em que vivem se a pessoa se divorciasse a pessoa que trabalha tem que arcar com os custos da pessoa que não trabalha que injusto, né? então, essa pessoa que se ferrava trabalhava completamente sozinha estudava, criava os filhos morava numa casa onde tudo, tudo absolutamente tudo essa pessoa que pagava tanto de aluguel como comida contas tudo e principalmente financiava essa outra pessoa que não trabalhava que nunca estava em casa e que se importava com tudo e com todos menos com a própria família sim, não puderam se divorciar porque, né? a outra metade que trabalhava cuidava dos filhos e estava completamente sozinha não podia arcar com mais despesas do que ela já tinha nessa vida então, a vida inteira foi assim e agora, no final essa pessoa a que não fazia nada a que nunca esteve em casa nem mesmo no Natal nem no aniversário dos filhos que nunca comprou um presente para os próprios filhos que nunca ensinou o que era certo o que era errado essa pessoa espera que seja cuidada amada com todo carinho e com todo amor que nunca soube dar mas que quer receber e aí eu fico pensando nos dias de hoje eu fico pensando muito na minha vida meu Deus, será que um dia lá no futuro eu não quero ser essa pessoa eu tenho certeza que eu não vou ser também porque eu sou muito presente na vida das minhas filhas eu faço tudo em casa a gente divide bastante as tarefas o meu marido também com certeza mas o que leva uma pessoa a pensar ou a fazer tais atos e eu vejo muito muito muitas famílias assim onde o pai ele nunca está em casa quando está bebendo o meu pai foi assim eu não falo muito sobre o meu pai aqui no canal mas ele sempre foi o meu pai porque né tem que ser mas eu nunca tive um pai para me ensinar o que era certo o que era errado meu pai trabalhava tinha umas pessoas eu já falei em um outro vídeo sobre o meu pai aí tinha um monte de gente dizendo nossa mas ele trabalhou para cuidar de vocês e tal gente eu nunca falei nem 1% da minha vida aqui na internet então as pessoas não podem julgar o que elas não sabem meu pai sempre trabalhou o dia inteiro mas ele não é que ele trabalhava ele ia trabalhar umas 10 da manhã e aí ele ia para o trabalho e aí ele ia beber ia encontrar com os amigos com as namoradas outras mulheres e daí ele chegava em casa umas 10 horas da noite ia para o barzinho e ele sempre teve muito problema com bebida hoje eu não tenho mais contato com meu pai não desejo ter por muitos motivos principalmente um dos motivos que eu tive quando eu estive no Brasil aconteceu um fato e foi um momento assim já perdoei meu pai muitas vezes perdoei hoje também com certeza mas eu evito absolutamente todo o contato porque é um contato que me faz mal sabe é uma pessoa que não vai mudar que sempre disse que iria mudar mas nunca muda mesmo mesmo na minha infância nunca tive o meu pai como um herói e eu nunca vou ter porque não tem motivos para isso infelizmente e eu vejo muitos muitos pais assim eu vejo muitas amigas minhas filhas de pais vivos mas que são como órfãos já ouvi muito essa expressão e é muito triste isso e hoje ele também é uma pessoa assim completamente sozinha que precisa muito de ajuda eu ajudo às vezes ainda sempre tem um pessoal que fica falando ai mas é família mas é o seu pai gente nada justifica eu li bastante sabe nos últimos tempos onde as pessoas falavam realmente uma coisa que hoje eu acredito muito mesmo que não é porque é da família que é do mesmo sangue que realmente é família família é aquela pessoa que se importa com você que te pergunta como você tá que mesmo não podendo te ajuda de alguma maneira e só te perguntar como é que você tá tá tudo ótimo tá tudo bem mas não é porque é a família que a gente tem que aturar que tem que engolir sabe porque às vezes é a própria família que nos faz super super mal que nos põe pra baixo nos dá depressão olha gente eu contei pra vocês também há um tempo atrás que eu tava muito muito mal e um dos motivos era isso porque eu tava ligada de uma certa forma o meu pai eu ainda tinha contato com ele isso me fazia muito mal porque sempre eram aquelas mensagens sabe bêbado sabe mentiras muita muita mentira ameaças e muitas coisas que eu não vou me aprofundar muito no assunto e e isso me faz pensar sempre sempre sobre o mesmo assunto o final da nossa vida o que é que a gente vai ter pra oferecer não no final mas o que é que a gente tem pra oferecer agora o que é que a gente tá fazendo da nossa vida será que alguém vai lembrar de nós no futuro com carinho com amor será que é a história que os meus filhos vão contar pros meus netos no dia será que elas vão lembrar de mim vão contar sobre mim vão contar como foi a infância delas elas terão lembranças boas eu quero que as pessoas no final me amem tenham me amado eu quero que quando eu ficar bem velhinha e alguém precisar me ajudar me ajude por amor porque eu fico pensando por exemplo na minha mãe na minha sogra são duas mulheres tão guerreiras tão guerreiras e tão maravilhosas são duas pessoas sensacionais pra quem conhece a minha mãe ela é o tipo da pessoa assim que ela não tem nada mas mesmo do nada ela arruma um jeito de ajudar o próximo sabe a vida inteira da minha mãe foi assim desde que eu era criança eu aprendi muito com ela minha sogra é a mesma coisa e eu sei que um dia a minha sogra agora que ela já tá com 61 anos e agora ela vai ficando velhinha aos pouquinhos eu sei que eu tenho certeza absoluta na minha vida eu não posso prometer que eu vou cuidar dela assim 100% porque eu também tenho duas filhas eu trabalho mas eu sei que eu vou cuidar dela com muito amor e a minha mãe também com certeza um dia de algum jeito também só que minha mãe é bem nova ela tem seus 46 anos só que gente é tão diferente sabe quando você foi uma pessoa boa em vida quando você é uma pessoa boa então você sabe que praticamente no final você não vai estar sozinho sempre vai ter aquela pessoa que vai te ajudar vão ter as pessoas com as memórias boas sobre você e daí você é uma pessoa diferente você passa a sua vida inteira assim fora arrumando farra a mulher agredindo a esposa nem aí pros filhos não ajuda em nada e no final o que é que você vai querer? você vai querer que as pessoas te dêem o que você nunca deu isso não é justo eu não acho isso justo escrevam aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso porque eu não tenho uma opinião formada sobre isso eu não tô fazendo um vídeo pra julgar eu realmente eu não sei eu fico pensando sobre isso sempre e eu não sei a que conclusão chegar o que é que eu devo pensar sobre isso? a pessoa que aturou a pessoa ruim é uma pessoa de coração extremamente bom de coração grande demais é uma pessoa muito boa por isso que ela ainda aceita cuidar dessa pessoa agora na velhice na doença mesmo tendo sido tão maltratada por essa pessoa a vida inteira e por que? será que essa pessoa merece mesmo isso? sabe? será que essa pessoa já passou a vida inteira trabalhando sendo humilhada sendo explorada e agora no final ainda ter que cuidar dessa outra pessoa e essa pessoa não aceita ir pra um asilo não aceita ir pra um lugar onde vai ser cuidado por profissionais porque diz que não essa pessoa ela casou pra isso entendeu? pra ser cuidado e dane-se o passado tem que cuidar dela agora e não vai mudar e ainda trata a outra pessoa super super mal gente isso não é justo não é justo não sei acho que eu falei muito mas não disse em nada talvez mas eu tô com isso na cabeça faz tempo sabe? por que vocês acham que essas coisas acontecem? escreva aqui nos comentários talvez alguém talvez você tenha um pensamento diferente talvez a gente pode aprender alguma coisa disso mas que lição a gente aprende disso? eu fico me perguntando meu Deus pra tudo existe uma razão eu sempre digo isso com meu marido pra tudo absolutamente tudo existe uma razão tudo que acontece mesmo que seja uma coisa ruim aquilo tá acontecendo naquele momento porque existe uma razão pra isso e eu fico me perguntando qual vai ser a razão de uma vida inteira de sofrimento e agora no final da vida ainda continuar sofrendo qual vai ser o momento bom e o que a pessoa vai aprender disso meu Deus o que essas coisas tem que acontecer qual lição a gente tem pra aprender né é bom você tá assistindo esse vídeo aqui e começar a pensar que no futuro podem ser os seus filhos que tenham que cuidar de você e será que os seus filhos vão pensar ai eu vou cuidar da minha mãe do meu pai com muito prazer com muito amor ou eles vão pensar poxa a vida inteira foi um filho de uma mãe né nunca cuida da gente e agora quer ser cuidado por nós porque é isso que os filhos também no caso pensam e no país que essa pessoa tá a gente não pode colocar a pessoa no asilo contra a própria vontade nossa que difícil né mas enfim tô curiosa pros comentários de vocês escrevam aqui deixa o joinha nesse vídeo quem sabe não faça outros vídeos de reflexão desculpa se eu falei demais e vocês não entenderam nada mas a verdade é que nem eu sei o que pensar sobre esse assunto eu espero que vocês tenham entendido acho que deu pra entender todos os dias eu penso nisso meu Deus por que que isso tá acontecendo por que isso tem que ser assim esse tipo de história acontece muitas e muitas e muitas vezes quem sabe eu não faço um vídeo segundo a parte é isso gente deixa um joinha nesse vídeo mesmo tendo sendo um vídeo um pouco pesado dessa vez sempre posto coisa boa aqui né mas dessa vez eu queria uma opinião de vocês uma ajuda psicológica pra saber o que pensar é isso não esquece o joinha e de se inscrever aqui no canal hein até o próximo vídeo pessoal até a próxima tchau e aí